O Fábio está visivelmente abatido. Ele tem 28 anos e sofre com uma hepatite autoimune, ou seja, não tem cura. Ele foi morar em Londres há oito meses e já está internado há mais de dois. Neste vídeo, ele conta o que está passando. Todos sabem que eu tive sangramento. Não foi pouco, não. Tomei várias bolsas. A mãe do Fábio é de Goiânia. Ela conta que já não consegue mais ver imagens do filho. Dona Vera Lúcia já perdeu outra filha com a mesma doença. Eu já não como, já não durmo. Eu emagreci uns 7 quilos, acabei. É isso aí que eu não quero nem quem me vê dessa situação, porque aí já piora. A hepatite do Fábio evoluiu para uma cirrose hepática. O caso é tão grave que só um transplante de fígado pode resolver. Mas para isso ele precisa voltar de Londres para o Brasil o quanto antes. E não pode ser num voo comercial. Precisa ser numa UTI aérea. Neste outro vídeo, um amigo de Fábio explica o motivo. Os doutores só vão autorizar o Fábio sair daqui e ir para o Brasil numa ambulância aérea. O Fábio não vai daqui para o Brasil num voo comercial normal. Eles não vão autorizar, não vão dar alta. E diz que o governo não pode ajudar. O consulado brasileiro Itamaraty falaram que não tem condições de arcar com esse valor para fazer esse transporte para ele lá para o Brasil. O governo britânico também não tem como, o governo da Inglaterra também não tem como pagar esse valor. A gente conseguiu um telefone de uma empresa que faz esse transporte do que o Fábio precisa. Custa 85 mil e 600 euros. O Fábio já tem consulta marcada num hospital em Recife, em que vai fazer o transplante. Mas a família não tem condições de arcar com os custos. Por isso, pede ajuda para trazer o rapaz vivo. Há uma ambulância para buscar ele, que é só o governo e um empresário que puder ajudar nós. Porque o figo dele está garantido aqui já, que o médico já ligou lá de Recife. Ele chegando no aeroporto, ele já pode ir direto lá para a clínica e ter o figo para ele. Esse é o pedido que a gente faz, porque condição ninguém tem, nós não temos. De Londres, mesmo correndo o risco de morrer, o Fábio ainda encontra forças para ser otimista. Estou otimista, os médicos estão otimistas. Agradeço a Deus, agradeço a vocês e o pessoal de Londres. Porque nós estamos sem solução. Porque dói no coração de mãe. Dói, dói, porque longe desse jeito, a gente, como diz, a gente está de pé e mão atada.